O que você acha dessa frase que eu vou te falar? A pandemia pode mudar o mundo para melhor. Eu acho que só depende da gente, eu acredito nela. Aliás, uma das coisas que eu mais critico é quando as pessoas falam que o ano de 2020 foi um ano perdido. Na minha opinião, é exatamente o contrário. Isso aqui pode ser o ano mais importante da vida de todos nós se nós não perdermos a oportunidade que as dificuldades causadas pela pandemia nos trouxe, todos nós, de termos um olhar diferente. O que esse olhar diferente permite? A possibilidade de ver coisas que nas condições normais a gente não iria. Se a partir daí a gente tomar decisões melhores, talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente olhe para trás e fale, olha, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, para muita gente, talvez vocês olhem para trás e falem, pô, foi o ano mais importante da minha vida. Porque não fosse ele, eu não teria tomado determinadas decisões que são fundamentais. Deixa eu trazer isso para a prática, porque para que não fique um discurso teórico. Eu estou vivendo isso na minha vida pessoal. Quer dizer, o que aconteceu? Uma das coisas que eu fazia e faço muito é a participação em eventos de clientes. Imensa maioria dos eventos pré-pandemia eram presenciais, hoje é o contrário, imensa maioria virtual, em ambiente online. E aí eu, como tantos, fui trabalhar de casa. Eu basicamente adorei. Isso me deu uma chance de conviver muito mais com os meus filhos. Meu filho mais velho tem 10 anos, minha filha mais nova tem 8. E o que eu percebi, o quanto eu estava perdendo do processo de... E olha que eu já convivia muito, mas eu tinha um monte de regras. Eu ficava já há muitos anos, desde que nasceu o meu primeiro filho, uma regra que eu me impus é que eu não ficava mais um dia fora de isso. Se eu tivesse que viajar, eu tinha que voltar no dia seguinte. Se eu tivesse que viajar mais do que isso, aí eu me organizava e eu ia levar a família inteira. Mas ainda assim, eu descobri, pô, eu quero mais do que isso, eu posso ter mais do que isso. Eu percebi o que é fundamental para mim e estou me organizando, minha vida, meu trabalho, em função disso aqui. E eu acho que isso vale para todo mundo. É a chance de ter respostas mais profundas, melhores a respeito da vida de cada um e aí tomar decisões de acordo. Se a gente fizer isso, acho que a pandemia, sem negar todos os problemas, as dificuldades, enfim, com toda a consideração, tanta gente perdeu familiares, perdeu amigos. Isso é gravíssimo, não estou negando nada disso não, está muito pelo contrário. Mas acho que exatamente porque foi tão grave, até em honra a eles, a gente não pode perder a oportunidade de tirar o que tem de melhor dessa experiência. Eu sou um dos três finalistas do prêmio IBEST de Economia. E preciso te pedir uma coisa, eu conto com o seu voto. E se você puder seguir o IBEST, seu voto vale por dois. Super obrigado pela força.